A medalha de São Bento, também conhecida como Cruz de São Bento, é um símbolo religioso de grande importância na tradição católica. Ela tem sua origem no século VII e está associada a São Bento de Núrcia, o fundador da Ordem dos Beneditinos. A história da medalha inclui a crença de que São Bento escreveu uma oração especial e uma fórmula de bênção que foram incorporadas na medalha. O formato da medalha é circular e apresenta a imagem de São Bento no centro, cercada por inscrições em latim e uma cruz. As inscrições incluem Cruz do Santo Pai Bento, a Cruz Santa Seja Minha Luz, que o demônio não seja meu guia. A medalha de São Bento é conhecida por ser um amuleto de proteção espiritual. Ela é usada para afastar o mal e resistir às tentações, tornando-a uma defesa eficaz contra as forças do mal. As bens são realizadas pelos sacerdotes. Antes de entregar a medalha aos fiéis, conferem-lhe poderes especiais. A medalha pode ser usada de diversas maneiras, como em um colar, chaveiro, costurada em roupa ou mantida em bolsas. Bolsas. Algumas pessoas também afixam a medalha nas portas de suas casas ou carros como uma proteção adicional. A devoção à medalha de São Bento é difundida em todo o mundo e continua atraindo fiéis. Ela representa a fé e a devoção a São Bento, considerado padroeiro da Europa e um exemplo de santidade e disciplina monástica na tradição cristã. A medalha de São Bento é mais do que um simples objeto religioso. É um símbolo de proteção espiritual e uma expressão de fé profunda para muitos católicos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmos os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.